Música Vai ficar top, vai ficar top Olha aqui pessoal, como é que vai ser, eu vou entrar voando aqui ó, aí eu só paro naquela montanha lá, aí eu saio de trás da montanha vestido de alpinista. Será que é o show? Esse é o show do Relato ao Homem, é em paz, por isso. Mas que homem? Minha Nossa Senhora, 300 mil. Quantos aves? Quantos homens maravilhosos? Mas que horas maravilhosos? Minha Nossa Senhora, 30 mil. Na passada, esse agora é o primeiro ensaio que você vai fazer e o último também. É um ensaio. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Parruda! Olha os aí. Que bom entrar. Valeu, rapaziada. É nóis, hein? Vamos que vamos. Momento, sentindo caganeiras. Mentira, tá tudo certo, vai dar um showzaço. Vai ser o primeiro show que eu vou fazer inteiro falando sobre meus pais que estão aqui. Nunca fiz esse show nesse formato. Eu tô um pouco nervoso porque eu vou fazer esse show uma vez na vida. Deu certo? Deu? 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 Vai ser gravado e vai pro ar que vocês vão assistir. Então vai ser muito legal. Tô animado. Meus pais estão aqui pra passar esse momento importantíssimo comigo. Vai ser muito foda. Assiste que vai ser sensacional. Mas não vai chorar que eu vou contar piada. Aí você vai chorando. Eu que não posso chorar, né? É. A gente fica muito emocionada e agradecida ao mesmo tempo, né? E fazer essa experiência é única na vida. Então, ele merece todo o sucesso do mundo. E era verdade essa história lá? A maioria. Verdade. A primeira sessão acabou de rolar. Com um pouco sem voz já. Tem a segunda sessão. Foi animal. A galera tava muito na nossa. Obrigado todo mundo. Foi muito legal de gravar. Meus pais deram um show no final. Valeu. Vamos pra segunda. Tchau.